Salve, salve meus queridos, é o Thiago Santana por aqui, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tá tudo bem, graças a Deus, e galera, tem aí gameplay de simulador novo, Trens e World 5, mais um aí sendo lançado por anos seguidos aí, tem uma grande polêmica aí nessa franquia, né, porque os caras lançam um jogo um atrás do outro, e geralmente não vem com muita mudança de uma versão pra outra, a gente vai testar o 5, assim como a gente testou o 4, a gente vai fazer praticamente da mesma forma, a gente vai começar fazendo tutorialzinho, eu vou tentar aí ajudar vocês, porque mais uma vez, a comunidade aí brasileira, ou a comunidade aí da língua portuguesa foi abandonada, não tem tradução, mais uma vez, rapaziada, infelizmente não tem tradução, e eu vou tentar ajudar vocês com um pouco de inglês aí que eu entendo, né, o inglês das ruas, vou tentar ajudar vocês, a gente vai fazer o tutorial, vai ser igualzinho, a gente fez no Trens e World 4, vai ser o tutorial, e depois a gente vai aprender, quer ver, ó, vamos fazer o tutorial aqui, deixa eu ver, aqui, tem aqui, tem aqui o básico, a gente vai fazer tudo isso aqui hoje, e depois a gente, nos próximos vídeos, a gente vai fazer Tren a Tren, a gente vai no Tren Modules aqui, a gente vai fazer o tutorial de todos os trens, vou ajudar vocês, e ao mesmo tempo aprender, porque eu não sou nenhum expert, rapaziada, eu gosto muito de simulação, mas eu não sou nenhum expert, vou aprender com vocês, e vou tentar ajudar aí a galera a aprender o mínimo pra poder se divertir, porque é muito complicado aprender sem saber o inglês, né, então eu vou ajudar vocês, beleza, então quem quer aí participar dessa nossa série inicial, senta o dedo no like, se inscreve no canal aí, que a gente tá com a nossa metinha de mil inscritos, estamos bem próximos, a gente tá com 968, eu acho, se alguém puder ajudar aí, o Santanão com essa meta, vai ser bom pro canal também, que a gente vai conseguir a parceria com o YouTube, beleza, bora começar, sem mais delongas, né, bora começar aqui então, tutorials, basics, eu acho que vai ser igual o outro, né, aqui era pra ter um vídeo, mas não tem nada, bora começar aqui então, navegação e interação, A grande novidade dessa versão, rapaziada, do Trance World 5, é o modo condutor, que eu não sei em que momento que a gente vai aprender, mas vamos ver se a gente vai chegar nesse modo condutor, que é o nada mais é do que um modo que você vai assumir o papel do cara que, é, inspeciona tickets, né, e outras coisas, abrir porta, fecha porta, aí, os passageiros. É, assim como todos os outros, a gente vai aprender aqui, ó, básico de movimentação de câmera, Eu tô jogando no controle do Xbox, rapaziada, eu tô jogando no PC, mas com o controle do Xbox, tá? Aqui ele tá perguntando se tá tudo bem os eixos, se o controle tá como a gente queria que estivesse, Daí tá dizendo que a gente pode inverter o... O eixo se a gente quiser agora, ou então depois tem ali onde trocar, né. Agora é o básico só de se movimentar a pé. Ah, ele tá dizendo que o objetivo aparece no canto superior esquerdo da tela, tá ali em cima, né. Ah, ele falou sobre os action points que estão ali no canto superior direito. São os pontos que tu ganha por fazer as missões, né, as, os objetivos. Ah, eu já tô aqui. E pediu pro edifício principal. Vai ensinar eu me sentar. Aí tá dizendo que tu pode pausar a qualquer momento, aí tá ali o símbolo do pause. Pausei. Ah, ele tá pedindo pra eu sair da... do banco, mas eu já saí, né. E tá pedindo pra eu seguir as marcas, que são esses pontos aqui, esse ano. Cara, parece que eu fiquei trancado aqui. Ah, é porque que acabou mesmo. Bom, a gente fez aí a primeira parte. Andar por um lado e pro outro. O básico de... Caminhada. Agora a gente vai pro próximo... Módulo. Qualquer dúvida, rapazes, vocês deixem nos comentários aí. Se eu puder ajudar vocês. Agora a gente vai aprender sobre o HUD, praticamente, né. As informações no HUD. Tá, aí ele falou... Ele falou que a gente vai aprender sobre o HUD e tal, né. O que que aparece no HUD. Dizendo que tem dois tipos de HUD. E que a gente vai aprender sobre os dois. E a gente vai escolher qual dos dois a gente prefere usar. E agora a gente vai subir aqui no bichão. Desculpa. Lembrando que eu... Como eu tô jogando no controle, pode ser que eu não ajude algumas pessoas, mas a gente pode... De repente, mais pra frente, fazer no teclado também. O que a gente vai aprender sobre o HUD é o que o HUD está dizendo. Tem três tipos de HUD. O que a gente tá vendo agora é o normal. Tem três tipos de HUD. O que a gente tá vendo agora é o normal. E depois a gente vai olhar o HUD mínimo. E aí tem um outro... O simples, que é com coisas essenciais. O que você tá fazendo e o que os seus próximos objetivos são. Você pode atender o que está mostrando aqui usando o setor de jogo. Antes tinha... Olha, tá falando que a parte principal do HUD é o display de velocidade. A tela de velocidade. A... O cara tá falando muito rápido, velho. Ali tá dizendo que a parte branca do... Da barra ali indica a velocidade atual. E que tem uma barra por fora ali que é o que mostra com marcas vermelhas qual que é a velocidade máxima. Aquele xzinho ali no canto direito ali do velocímetro é o... É o que mostra o sentido, a direção que a gente tá seguindo. Tem a seta pra frente, tem a neutra e tem a pra... O reverso. O quadradinho vermelho ali é o indicativo de energia, de força. Se tá mostrando amarelo é o... Tá dizendo que é o... Frio dinâmico. Se tá vermelho... O... O acelerador tá travado. Tá muito rápido, rapaziada. Aqueles dois... Os... Contadores ali, o verde e o vermelho, são os indicadores de freio. Vamos lá ler de novo. Ele tava dizendo ali que, basicamente, que o... Tem ali o BC, né? Que é o brake cylinder, que é o cilindro de freio. Que diz que quando tá zerado aquele... Aquele... O símbolo ali do BC, quer dizer que o freio tá... É... Como é que se diz? Tá liberado o freio. Não tá com pressão no freio. Quando ele zera, né? Ali ó, brake cylinder. É aquele onde tá escrito ali, 732. Quando a leitura é zero, significa que os freios estão... É... Que tá solto o freio, né? Tá liberado o freio. Qualquer coisa... Caraca, é muito... Agora tá muito devagar. Qualquer valor que não seja zero, né? No BC, quer dizer que o freio tá aplicado. Aí vai... O valor que tiver ali escrito é a quantidade de freio que tá aplicado... No trem, né? No top right, é o track monitor. Isso mostra a linha em frente e permite ver todos os sinais e os limites de velocidade que você está aproximando. Por default, o track monitor mostra os sinais com o seu aspecto azul, azul ou verde. Mas quando você tiver mais confiança, você pode esconder essa informação via uma opção em setor de jogo. Ele tava falando daquele símbolo lá em cima, lá que é o... Do trajeto. O track monitor vai extender sua distância em frente, então você pode ver muito mais em frente, em altas velocidades. Isso é tudo feito automáticamente. Agora que você está familiarizado com o HUD normal, é hora de olhar o HUD minimal. Agora que a gente tá familiarizado com o HUD normal, vai ser o mínimo. O HUD mínimo. Tá. Ele disse que pode mudar a qualquer momento, mas agora eles vão mudar automaticamente. Pô, eu gostei desse HUD, eu nunca tinha visto. Gostei, hein, cara? Use o HUD mínimo, ele te força, ele te dá uma imersão. maior e te força a usar as informações que tem no painel real, né, do trem. Por isso que ele fica só o básico ali em cima. No topo, no canto superior esquerdo, tem a informação do objetivo. E tu pode configurar esse HUD mínimo adicionando ou tirando informações, aquele, tipo, ali tem velocidade, tem a inclinação. Tu pode atirar e pode colocar mais informações ali. Eu vou começar a usar esse HUD, hein? Não sabia. Ah, eu vou começar com o mínimo pra ver. Nunca, nunca usei. Mas, ó, o HUD mínimo, eu acho que eu não vou usar não, hein. Ele é recomendado para, é, jogadores experientes, né. Mas é a experiência mais imersiva que tem. Eu vou começar com o normal, rapaziada. Depois eu mudo. Ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês, rapaziada. É, parece que melhorou alguma coisa relacionada à performance, tá? Porque antes dava umas travadas. E agora não tá travando tanto, hein. Mas o trem não tá, né, a gente não tá se locomovendo ainda. Ó, agora a gente vai começar a mexer com o trem mesmo. Bora lá. Nesse módulo, você vai aprender a mexer com o trem e, então, o trazer para uma estrada. Ah, ele tá dizendo que a gente vai usar esse trem aí, que é o British Class 323 Electric. É um bom trem para iniciar. Ele tá dizendo que, enquanto alguns trens, alguns trens têm três tipos de, é, controles. Esse trem aqui, parece que não tem. O reversor escolhe a direção que tu quer ir. Tem para frente, neutro e reverso. Aí ele tá falando do freio e freio o trem devagar. Ah, tá muito rápido. O acelerador controla o quão rápido o trem vai, né. Nesse trem, ele tem uma manete que é combinada. Tu acelera e freia na mesma manete. Se tu botar para frente, ele acelera. Se tu bota para trás, ele freia. Mas em outros trens, alguns outros trens, é, são manetes diferentes. É essa manete aqui, ó. Ah, ele tá dizendo para a gente botar o... O farol no modo dia. Ó, tem o night, que é o para a noite. Desligado. Dayhead, eu acho que é isso que ele pediu, né. Dayhead. É. Aí aqui, ele tá dizendo para acertar o... Aquele farol de cima ali do trem. Não, o de trás, né. Para off. Tá ligado no momento. Como é que muda a câmera? Vamos lá dar uma olhada. Ele pediu para eu botar o tail light off. Nós queremos mover o trem em frente. Agora, coloque o canto de energia e freio combinado para você, para liberar os freios e aplicar o poder. Ele pediu para botar o manete lá, que é... Esse manete aqui é onde tu vai controlar. Se tu quer que vá para frente, se tu quer que fique neutro, ou se tu quer que vá para trás, ó. Neutro. E para trás. Aqui é a direção. Esse manete aqui. Ele quer que a gente coloque no forward, para frente. E aí, eu posso acelerar no RT, ou eu posso usar o... Na manete aqui direto. Ele quer que eu coloque o quê? Ele quer que eu mova... Ele tá no brake, né. Brake 3. Tá na 3 potência. Tem emergência. Ih, cara. Acabei de fazer uma besteira aqui. Ah, deu. Tá. Ele tá falando sobre ali no meio do velocímetro, tem uma bolinha ali, que tu consegue identificar se tu tá acelerando ou se tu tá freando. Aí, agora, aqui, a gente vai ter que esperar o trem chegar a 30 km por hora, ou 18 milhas por hora, né. O velocímetro, nossa, eu botei pra quilômetros por hora. Vou acelerar mais aqui. Ó, rapaziada, a performance tá... Tá melhor mesmo. Agora que você já chegou a sua velocidade, você pode mover o controle do trono de volta para a posição do centro. Ele pediu pra eu retornar a manete pra parte centralizar, né, que nem pra acelerar e nem pra frear. E isso faz com que o trem mantenha a velocidade, né, a velocidade atual. Quando eu faço isso. Ah, apareceu uma mensagem ali que eu não sei o que que é. Tipo, um driver assiste. Não sei o que que é. Será que bugou alguma coisa? Tá. Quando chega na hora de frear o trem, algumas caminhas vão ser diferentes. Ah, e agora eu tenho que mover a manete pra... A parte de freio ali, né. E é pra frente aqui, ó. Ó, aqui já tá freando. No B1 ele já freia. Ele freia bem devagarinho. Eu poderia frear ele com tudo, né. Ah, mano, parece que no B1 já freia legal, hein. Ele tá dizendo que a quantidade de potência de freio que tu vai colocar vai depender se tu tá subindo, se tu tá descendo, se o trem tá pesado ou leve. E o maior desafio é um dos maiores desafios de frear o trem, né. Concluímos mais um módulo. A gente pode retornar aí pra esse módulo a qualquer momento. Agora, operações com passageiros. Agora, a gente vai aprender nesse módulo operações básicas com passageiros no Clássio Elétrico e Blackbrook. Em Bloops. A parte do centro de treinamento é a Metro Loop. A gente tá no Metro Loop, que é um local onde tu aprende a parte básica do trem e tal, que é um... Provavelmente é uma volta, um círculo completo com duas plataformas. Provavelmente a gente vai ter que dar a volta completa e frear aqui de novo Parar aqui de novo Aí aqui a gente abriu a cabine Fechei Me sentei no driver's position Já fechei Sempre se lembre de fechar a porta e tal Para desbloquear essa mesa principal aqui O painel principal eu tenho que colocar a chave A master key e a chave mestre nesse buraquinho aqui Colocado Ah, ele está dizendo para ligar as luzes do coach Não sei por que é esse nome Que é para os passageiros poderem entrar Como é que faz aqui? Ah, deu Não sei por que o nome é coach light Aí para fazer os passageiros entrarem a gente tem que abrir as portas E para abrir as portas a gente tem que colocar mais uma chave aqui Na chave, nesse buraquinho que é a chave das portas Coloquei a chave ali Como a plataforma está na nossa esquerda Então a gente tem que abrir a porta do lado esquerdo Ó, aqui está dizendo Door release left Liberar a porta na esquerda Deixa eu ver o que está aqui Esquerda também Ué, onde é que é a direita então? Ah, aqui ó Aqui é a da direita O mesmo botão, pode ver Door release right Beleza É esse botão aqui Nossa, não prestei atenção Dei wipe control Ah tá, é para ligar o limpador da chuva, né? Aqui ó, wipers control Aí tem aqui as velocidades Intermitente 1 e 2 Ó, 1 é esse Aí ele quer que coloque no intermitente 2 Aí ele está dizendo Aí ele está falando que A luz aqui da cabine está ligada Mas que é É importante Deixar desligada Até para Provavelmente deve dar reflexo No vidro, né? Ele disse que sempre antes de sair Tem que desligar A luz da cabine E aí para desligar é aqui E aí para desligar é aqui Mesma coisa da outra vez Ligar o farol da frente aqui Botar o modo dia, né? Ó, dei red E desligar a da parte traseira Off Aí ele está falando Que a gente Ele está falando que A gente consegue ver Os passageiros estão entrando ali Que aparece uma barrinha Uma barrinha No canto superior esquerdo Sobre os passageiros estão Embarcando Aí depois que terminar Tu pode fechar a porta Que é agora o que eu vou fazer Eu poderia simplesmente Apertar aqui no direcional Para a esquerda Mas eu vou usar aqui o botão E agora eu vou botar O reversor Que é esse da esquerda aqui Na posição para frente Que eu quero ir para frente Forward Forward E agora aplicar a potência Eu poderia apertar RT Mas Vamos botar aqui No P1, né? Agora que ele já arrancou Vamos botar um P2 aqui Já, né? Ó A gente vai ter que ir lá 700 metros Aquela chuva básica, né? Ó Eu já percebi Que ele está dando Ele dá umas lagadas De vez em quando Essa lagada De vez em quando É padrão Do Tracing World Ou seja Não resolver esse problema Das lagadas De vez em quando Ó Pode ver que ali Os Action Points Ali em cima Estão aumentando Cada distância Que tu vai fazendo Ele vai subindo ali Os Action Points Ó A velocidade ali No velocímetro Pode ver Ele está dizendo Que eu estou me aproximando Da estação E para eu aplicar o freio Já apliquei o freio Eu acho que eu não vou parar Estava muito rápido Quase que não deu, hein? Esta plataforma está na direita Então você vai precisar Usar o botão de abertura Para deslocar E abrir as portas Esta vez Já fiz cagada Aqui Não estava muito rápido Não devia ter ido muito rápido Nuno Ele está explicando Que essa plataforma É na direita Então você tem que abrir A porta No lado direito Só vou para frente Aqui Ó Uma coisa que eu fiz Já duas vezes Rapaziada Não recomendo É aplicar o freio De emergência Que Quando tu faz isso Dá um BO Para tu ligar de novo Porque eu nem sei Como é que eu estou conseguindo Ligar de novo Aqui Provavelmente É uma particularidade Desse tipo de trem Aqui porque é muito difícil Tu ligar o trem Todo novamente Ele se desliga Tudo Quando tu bota o freio De emergência Ó Vou abrir aqui A porta Do lado direito Está aberto Ó A barrinha subindo ali Ó Load Passager Está subindo a barrinha Ali do lado do relógio Ó Canto superior esquerdo Ali Quando completar a barrinha Aí pode fechar a porta Novamente Ó Aí aqui A gente fecha a porta Botão azul Agora ele falou Que eu tenho que ir Pro próximo A estação Mas sem nenhuma guia Porque ele quer saber Como é que eu vou me Comportar agora Né Se eu vou conseguir Ir pra lá A princípio Olha que legal Aquela fotinha básica O jogo está com o mesmo Problema das engasgadas Impressionante Né Desde o Tracing World 3 Que dá essas engasgadas Lógico que está melhorando Né Mas continua Ó Vou mantendo 40 por hora Que quase que eu não consegui Frear da outra vez Ou será que a gente vai No modo No modo Loucuragem Vou dar uma aceleradinha Aqui no P3 Para ver É Mas assim Melhorou Melhorou alguma coisa Só que continua Dando as engasgadas Eu estou Jogando com tudo No máximo Aqui Rapaziada Eita Agora eu vou ter Que fazer tudo Sozinho Frear Achar o tempo Certinho E tal Botei no B1 Aqui Para não frear Tanto Que nem da outra vez Friei muito antes Acho que o B1 Já vai dar para Frear a tela Deixar ele um pouquinho Já dá para frear agora Caraca Ele freia muito Chegamos Agora vamos desbloquear a porta Só tem do lado esquerdo Vamos abrir a porta Load passageiro de novo Os passageiros estão embarcando Caraca Caraca Vai apostar com o bugo Fechei Não ficou verde Eu fechei Concluímos aí Mais um módulo Boa A gente subiu no nível No nível do trem Também Próximo módulo Controle de câmera Bora lá Para o controle de câmera Agora Nesse módulo A gente vai aprender Sobre as variadas Tipos de câmera Você pode dirigir Da câmera Ou Uma câmera Dirigir Da câmera Externa Elas são Úteis Para acoplar E desacoplar Agora A gente está No classe 323 EMU Na visão Do motorista Antes de experimentar Com as caméras Setem o trem Correctamente Como se ready Para a departure Aí Ele falou Que antes De mexer Com as câmeras A gente vai ter Que fazer Aquele setup De novo Para iniciar o trem Que é Botar a chave Aqui A master key Botou a master key A chave Cabe em light on Já está on E o light off Ah não Cabe light off Aqui do lado A luz da cabine Tem que desligar Sempre O tail light Que eu achei Que era agora É esse aqui Desliga Seta para forward Vou mover Para frente Para frente E agora A gente vai explorar As câmeras Do jogo Se eu der um clique Se eu já estava fazendo Dar um clique Eu vou para um modo livre E aí se eu apertar De novo Volto para a Câmera de dentro Agora que você está Usando interior E exterior Voltar ao exterior De novo Para aprender Um pouco mais Na câmera externa Já que a gente Aprendeu Para o modo De câmera interna Externa Agora a gente Vai para a câmera externa Para aprender A mexer um pouco Mais na câmera externa Na câmera externa Você pode mover A câmera externa Em volta Do trem E turnar A câmera externa A câmera externa Apenas 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 Eu apertei Alguma coisa aqui Ahn É isso aqui Eu já sei Está dizendo Para eu mexer Rotação Para cima Para baixo Mudar Esquerda Para me movimentar Para um lado Para o outro Ó O zoom Eu não sabia Que tinha Qual que é Dá um clique Para frente Ahn Ele está dizendo Que na câmera externa Eu posso mexer Nas junções Eu posso interagir Com as junções Que são isso aqui Ó E essa parte De junções Que no caso Eu odeio Eu boto Sempre automático Eu não entendo Nada Mexer nas junções Que é Tu muda A direção Que tu vai Se tu quer ir Para a esquerda Ou para a direita Eu não entendo Nada disso aqui Bom A gente terminou A parte das câmeras Agora a gente vai É para Aprender a Movimentar Movimentar o trem Parte 2 Provavelmente é um outro tipo De trem Provavelmente com mais de uma manete Não é igual O que a gente está usando agora Deve ser isso É o mesmo trem Pô, ele quer que eu faça tudo Ele quer que eu faça Movimento e o trem Mas na câmera de fora Só com os botões É o H Não sabia Ai caramba Nossa, eu apertei alguma coisa Aqui É, algumas coisas Não tem botão Então eu tenho que vir aqui Colocar a Master Key Ah, é o para baixo Eu fiz alguma coisa errada Mas ele ignorou Acho Era para ter feito Pela câmera de foda É, ele está falando Se tu não se sentir confortável Para fazer as coisas Na câmera interna Na externa Vai para a interna Muda o que tem que mudar E depois volta para a externa Ah, ele está dizendo Que eu posso Aplicar Freio Com RT Aqui Olha, eu acelerei Só no RT Ali E potência Botei mais Agora a gente vai ter que acelerar Até os 30 km por hora Chegamos Aí agora ele vai ensinar A frear pela câmera de fora Que é o RB Daí o Quando tu bota A manete de força No off Ele mantém constante Lembra que ele ensinou Lá no outro modo Quando tu deixa no off A velocidade fica constante Lógico que ele está falando Num lugar que seja plano A velocidade não vai se manter constante Se tiver uma subida Ou uma descida Agora ele está dizendo Para eu rotacionar E para frente E para trás Ele está falando Sobre um drive assist Eu não sei O que é esse drive assist Para eu desligar o drive assist Para praticar Ou para frente Para trás Para um lado Para o outro E para trás E para trás Beleza Agora é hora de parar o trem Usa o protocolo indicado para ajustar o... Deixa eu falar que eu acho que é mais fácil de... Controlar essa parte do free da câmera de fora, hein? Vou acelerar um pouquinho Descelerei um pouquinho Música 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 Feito Aí tá falando se quiser reiniciar o tutorial Até se sentir confortável Isso concluiu este módulo Se você deseja regrinar Você pode voltar a qualquer momento Via o centro de treinamento Neste módulo de treinamento Você vai aprender como Desligar a cabine e ir para a outra Desligar a cabine e ir para a outra Mesmo esquema Bota a master key A luz Eu poderia apertar o H aqui ó Escolher Day Time Day Red Desligar a luz Lá atrás Botar o reverso para frente O primeiro passo O primeiro passo Traga o treinamento Para a junção A torna de cor E você vai parar Uma vez que o treinamento O treinamento tenha esclarecido Verde o treinamento O primeiro passo Eu vou picar O primeiro passo O primeiro passo Aqui Agora eu vou picar Tem que chegar a 20km por hora E aplicar o free Ah, eu tenho que passar pela junção lá na frente Acelerar Tem que frear a frente da junção Assim que passar a linha a freia Fechou Tornou um safety system Já botei, já Agora eu tenho que desligar a cabine Falar em headlights Eu desliguei a luz aqui Desliguei Desligar a luz Primeira coisa que eu tenho que fazer para desligar a cabine Acender eu tenho a luz Cadê? Opa Aqui Acendi Botar aqui no off Off é para frente E aqui neutro Brake 3, o freio E tira a master key Desliguei a cabine Aí fechar as portas Atrás de mim Ah, eu vou pela parte de dentro Nossa, isso se mexe rápido Ele falou para eu ter certeza Que eu fechei todas as portas Que estão atrás de mim Ah, tá aqui, não tem porta Está dizendo para eu me sentar no banco do motorista Chegamos Segue os passos indicados para ativar esse cabine Repetindo a procedura que você fez quando você sete o cabine Tá, agora eu vou ter que Setar aqui a cabine do lado de cá Bota a master key Liga a luz Dane E red Aqui desliga Teio Teio light Bota aqui Forward Agora a gente vai esperar o controlador de campo Para ele setar ali a junção certinho Do jeito que tem que ser Ó, ele já botou Agora a gente vai para a esquerda Ao invés de ir para a direita Vou botar P1 aqui Eita 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 Vamos botar um P2, será? Pra dar aquela aceleradinha de leve, daquela pisadinha. P3, P3. Vamos dar uma pisadinha. Deu, deu. Botei no OFF pra ele ir constante. Deve ter uma outra pessoa aprendendo ali. Estamos a 500 metros. Caraca, metei uma curva aqui. Acho que era pra eu estar a 30 por hora aqui. Isso aqui já é um defeito já do outro jogo. A sombra vai se construindo junto com o trem passando. Meio mal feito, mas o jogo em si mesmo é muito legal. Muito bem feito mesmo. Ele tá dizendo que eu apertar o RB pra frear, né? Mas acho que eu tenho que frear lá na frente, se eu entendi bem. Pode ver que ali no canto superior direito, tem a distância e tem a barrinha amarela. Mostrando a distância que falta pra eu chegar no ponto certo pra frear. Vou começar a frear um pouquinho agora. Deixei no ponto morto aqui. 20 por hora. Rapaz... Rapaz... Off... Aqui, ligado. Aqui, off. Tira a master key. Saia do... Motorista. Tem que ir lá pro outro lado? Fechei? Fechei. Dá pra ir por fora, né? Mas vamos por dentro mesmo. Chegamos do outro lado. Sentou. Ah, eu posso apertar o CTRL e o W pra setar a master key de uma forma mais rápida. Deixa eu ver. E eu posso apertar o H pra luz. E aqui eu não tenho que apertar. Tem que ir aqui. E botar off. E aqui eu tenho que botar for. A gente poderia ser no direcional pra baixo. Agora que o cabelo está ativo, espere para o controlador de jardim para nos dar permissão de proceder em frente, uma vez que eles estão checkados e deslocados. Agora tem que esperar o... o cara do campo ali pra mudar a junção de novo. Mudou. A speed para clicar a potência de novo. Acelerei. Já botei P2, já. Um quilômetro, né? Um quilômetro, né? Passei da velocidade. Passei da velocidade. Nessa parte aqui que eu não vou precisar fazer nada. Tem uma melhoria gráfica, sim. Tem uma pequena melhoria gráfica, sim. Tem melhoria de desempenho. Antes eu tinha desligado o desfoque. Eu sempre desligo o desfoque, mas provavelmente o desfoque não ia estar rodando tão bem porque o desfoque dá uma apertada na performance, né? Eu achei que está rodando melhor que o 3C World 4, mas ainda está dando as velhas engasgadas. Eu acho que agora não está dando tanto porque não está chovendo. Provavelmente... Opa! Deixa aí um pouquinho no ponto morto. Nossa, está longe pra caramba. Parecia que estava perto. Provavelmente a gente não está percebendo nada aqui porque não está chovendo, né? Se estivesse chovendo ia estar dando umas engasgadinhas de leve. A gente está voltando lá para o Training Center. Eu vou botar um B1 aqui, Break 1. Fechando o ponto morto de novo. Perfeito. Ah, ele está falando que é bom checar. Ele está falando que tem coisas que você tem que checar duas vezes, fazer o double check antes de sair, né? Qual a posição que você deixou o freio? Qual a posição que você deixou as luzes? Você fechou as portas? Deixou as portas fechadas? Tem coisas que você tem que checar antes de sair do treino, né? Isso conclua este módulo. Se você quiser repartir, você pode voltar a qualquer momento via o Training Center. Neste módulo de treino, você vai aprender sobre o mapa 2D live e como ele pode te entender onde você está e como mexer nele. Mexer nas junções para chegar no local certo. Em todas as circunstâncias, o driver tem pequeno, se qualquer coisa, a ver com o que um treino está indo. É tudo se tratado centralmente por um centro de sinalizamento ou dispatchador. Ele está falando que normalmente não é uma operação do motorista de ficar mexendo com isso que a gente vai mexer agora. Porque tem um centro que mexe nos sinais ou o dispatchador que é o que mexe nessa parte, não é a gente que mexe. Mas tem algumas operações localizações que é a gente que mexe manualmente. a gente mexe manualmente nessas junções. Isso aqui vai ser difícil. que mexe manualmente. Isso aqui vai ser que mexe manualmente. um centro de sinalizamento que mexe manualmente no centro de sinalizamento. Usa a mapa para seguir o caminho de sinalizamento e mudar todas as junções que precisamos para chegar lá. Se você fizer um erro e vai o errado você pode voltar e tentar corrigir. Se você não está preparado para isso, só retornar o module e tentar novamente. Ah, ele está falando que agora eu vou ter que mexer nas junções para chegar no destino que eu nem sei qual que é o destino. Ah, tá. Master Key. Ah, luz no Day Red. E o Lights Off. Forward. E acelerar um pouquinho. Mude a linha 5. Até agora eu não entendi como é que faz para saber onde que eu estou indo. Tá. Onde está azul é onde eu estou indo, né? Caraca, aqui eu vou me ferrar, hein? Caramba, parece que eu estou no lugar certo. Olha, ele vai ir para cima para cima linha 5. Vai subir aqui. Ah, eu acho que é aqui que está errado. Deixa eu ver. Caramba, está dizendo que eu estou indo para o lugar certo. Como é que eu vou ter que mexer alguma coisa? que eu estou para cima. Eu vou ter para cima. Eu vou ter Não, eu acho que a ida tá certinha É a volta que eu vou ter que mudar Será que ele queria que eu fosse por ali? Não, né Até agora eu não entendi O que é isso ali que tá aparecendo Pode ser que ele queria que eu fosse aqui por cima Ó, aqui tá tudo certo Eu acho que quando eu chegar lá eu vou ter que mudar Pra ir por outra linha Ó, aqui tá tudo certo Certo Agora eu vou ter que mudar pra ir pro outro lado Peraí Ok Vou ter que ir lá pro outro lado Off aqui Aqui Ih, caramba É B3, né Off Vamos lá pro outro lado Partiu do outro lado Chegamos Ah, ele falou do CTRL W Que é o botão da chave ali, ó CTRL W Liga aqui D-head Bota off Aqui agora Aqui agora Forward Pra frente Tá dizendo pra eu abrir o mapa pra ajustar as junções Se não tiver Se não tiver alinhado com o azul ali pra mudar A direção Ó, agora sim Agora tá Agora eu vou ter que ir lá pra cima Deixa eu ver Vou ler Vou sair daqui Aí vem pra baixo Caraca, a precisão do meu analógico Que tá uma bosta É, mas tá certo, cara Não tô entendendo Tá certo, já? Eu acho que é só pra falar Como é que funciona Central Deporte Track 5 Parece que já tá tudo Ajeitado Ó, no controle É difícil De fazer isso aqui, tá? Eu vou falar pra vocês Quarentinha por horas Começar a frear Deixei no ponto morto Eu acho que eu entendi O que que tá rolando Aquele negócio que tá aparecendo Drive e Assist Que tá mudando Se eu não tivesse com o Drive e Assist Ligado Eu ia ter que mudar Agora a gente vai Pra um trenzinho Diferente aqui Diesel Vamos ver Aí Nesse treino Você vai aprender Deixar um locomotivo diesel E como os controles Diferam de uma Múltipla unidade Este é um locomotivo BR-66 Dísel Eléctrico Típicamente Usado Para operações de freitas No Reino Unido Em alguns trens É necessário Inserir O revo Deixar O revo Deixar Alguns trens É necessário Inserir O revo Aqui A gente vai botar A manete Do revo O revo Agora a gente precisa Movimentar pra frente Então vamos botar Pra forward A manete A manete A manete A manete Quando a needle moves and the onboard control systems will begin to adjust the brakes to match your setting. You can make a change to the brakes and focus on the road ahead while the system works to match the pressure you've set. The second gauge of note is the brake cylinder gauge, which is the second from the left. This tells you exactly what is happening with the brakes on the two sets of wheels on the locomotive. If the needles are raised to a V shape that means they are fully applied. When the needles are both pointing directly down, the brakes on the locomotive will be fully released. Hmm, I don't know if I can explain this here. There are more about braking systems elsewhere in the training center. But for now, you just need to remember that you are directly controlling the outer needle on the brake pipe gauge and that the end result is shown on the brake cylinder gauge. Keep the brake control in release until you can see the brake pipe control needle is reading 5 bar. Pointing upwards. This will release the brakes fully. Ok. 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 Ok, we were explaining them that this manlet here is the braking pipe. Ah, it was before they set you to move it fast and move it fast. Well,עraszam, I didn't like that. It was a manual attempt at how this Sedex came to the brake pump control. E quando ele chegar no 5 eu solto E esse é o pré-requisito para o funcionamento do trem E aqui ele estava explicando sobre esse cara aqui Que é o Brake Cylinder Que é o que tinha lá naquele outro trem Ele falou que quando o contador aqui está no formato de V Quer dizer que o freio está aplicado Se ele estiver para baixo, provavelmente aqui no 0 É porque o freio está solto É a mesma coisa que tinha no outro Mas como o trem é mais velho Então ele tem um outro esquema para funcionar Provavelmente o outro trem Ele faz automaticamente isso que a gente tem que fazer aqui Essa parte do freio aqui Aplicar o freio aqui Vamos ver como é que funciona aqui Tem que esperar chegar no 5 lá e soltar Ixi, agora acho que... Ah, é um release Tá, entendi Ó, aqui foi para 0.0 Olha isso que ele estava falando Realmente Agora que o freio está solto A gente pode movimentar o trem Aí está dizendo que se a gente estiver com o vagão acoplado Aí demora um pouquinho mais para soltar É diferente E agora a gente vai no acelerador aqui Pronto 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 Ele está falando sobre esse cara aqui, eu acho Que é a quantidade de força que você está aplicando Ele está dizendo para manter no verde Na seção verde Mesma coisa do outro trem Quando chegar na velocidade Quando a gente chegou no 30 km por hora Aí tu bota aqui para 0 Que aí ele vai em velocidade constante Mesma coisa do outro trem lá É, está tudo certo É, deu uma melhorada nas texturas também Pelo que eu estou vendo aqui Está um pouquinho melhor mesmo Está bonitão Agora eu vou começar a frear Isso é o suficiente Traga esse trem para um descanso completo Apenas guardar o controle de descanso No estado de aplicação Até que você veja o controle de descanso No centro do seu descanso Está mostrando cerca de 4 bar Ó Que caramba, já vai passar Ele explicou ali ó Que para frear A gente tem que segurar aqui A gente tem que segurar aquela manete ali Em apply Até que aquela barrinha lá do Brake Brake cylinder Não, não era o brake cylinder Mas aquela barrinha que a gente tinha colocado A pressão do freio em 5 Tinha que botar em apply Até chegar no 4 Daí o trem vai começar a frear Mas lógico que ele falou Que isso varia Da quantidade de carga Que tu está no trem Quando tiver com mais peso O trem mais pesado Aí precisa de mais potência Agora a gente vai aprender a mudar O lado da locomotiva Nesse tipo de locomotiva Que é a diesel Aí está falando que algumas locomotivas Tem duas cabines As cabines são virtualmente idênticas As cabines são virtualmente idênticas Número 1 ou 2 Ou simplesmente Na frente e na frente Normalmente a designação da cabine É escrito em algum lugar Em caso da classe 66 É abaixo da window Na lado direito Nesse caso Você pode ver Que você está na cabine 1 Ah tá Ele está falando sobre O número da cabine Que está aqui em cima Designando se é O lado 1 Ou lado 2 Primeiro, pegue o trem em frente e vá para o marcador indicado e venha para um parque na plataforma em algum lugar. Tá, ele tá falando do Headlight Settings, eu poderia apertar o H, mas vamos botar aqui para ver como é que é, tem que botar Day Running, né, isso, aí desliga igualzinho o outro, desliguei, e eu posso usar uma tecla para soltar o freio, tem que ir para o Release até chegar no 5, Chegou no 5 lá o Break Pipe, aquela linha vermelha, aí a gente solta, e eu posso aumentar o trânsito, eu tô apertando o ar, deixa eu ver, ah tá, normal, caraca que sombra escuta, apareceu aqui agora, Olha isso Botei na posição neutra Caraca, que sombra feia, velho Mas esse jogo sempre foi assim, tem umas coisas muito bonitas e outras horríveis Cara, o que que é isso? Vamos descobrir o que que é esse negócio aí Eu tava falando de um Advance de... Cara, vamos lá, deixa assim, depois eu mexo Eu poderia parar em qualquer lugar da plataforma, né, foi o que ele falou Parei Agora eu vou mudar o lado Agora eu vou mudar o lado Ah, eu acho que é só clicar aqui, ó Quando tu remove o Reverse, ele automaticamente aplica freio na locomotiva Ó, antes de mudar a cabine a gente tem que verificar, verificar não, tem que colocar o freio em Release Não é aqui Não é aqui Desligar as luzes, que nem lá no outro, né, botar aqui Off Opa Aí liga o Tail Lights Cara, ele falou pra botar o freio em Release Ah, ele falou pra botar o freio em Release Eu não... Bom Já que ele me falou pra ir pro outro lado, eu vou, né Vamos imaginar que é isso mesmo Nossa Chegamos Agora eu tô na cabine número 2, ó Colocar o Reverser 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 Ligar o Reverser Ligar as luzes Day Running Desligar aqui Ai, já tava desligado Ah tá Aquele esquema do freio Botar em Release até chegar no 5 lá Pressão Esperar chegar lá no 5 5? Chegou, soltei Nossa, passou um pouco Agora eu posso dar uma Uma aceleração aqui Bem louco Caraca, eu poderia chegar A 100 por hora aqui nesse lugar aqui Como eu quero frear lá do outro lado Então Não vou aprontar não Já botei no Neutro Botei no Zero, né Ó, tá no Zero E será que Tinha que mexer no... Vamos confiar, né Ó, vamos ver Ó Tá certo Agora eu posso frear o trem Qualquer lugar da plataforma, de novo Ó Ó Já posso frear Botar no 4, né Ó, 4 Ó 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 Isso conclui este módulo. Se você quiser replayar, você pode voltar a qualquer momento via o centro de treinamento. Legal. Acoplar e desacoplar, bora para lá. Neste módulo de treinamento, você muda alguns caminhos minerales para uma nova localização e aprende como se juntar e não juntar os caminhos com seu locomotivo. As junções vão ser alteradas automaticamente. A gente vai focar só em acoplar e desacoplar. Começando lentamente para trás, até que você toque os caminhos e parar. Isso vai levar algumas práticas, porque requer muito mais controle. Para trás, o locomotivo é mais fácil e mais responsável. Precisa seu tempo. Se você atingir os caminhos muito caros, eles podem sair do caminho. Então, faça de ser gentil e atingir para 2 milhas por hora ou em baixo quando você toque eles. Você pode também preferir a câmera externa para dar mais visibilidade. Aí ele está explicando que a gente pode querer ir na câmera de fora ou de dentro e tal. Para fazer essa parte de acoplar, aí que ele recomenda ir a 2 milhas por hora nesse processo para acoplar, para não ir muito rápido. Acelerar um pouquinho. Aí como é que tu faz? Espera chegar ali nas 2 milhas, que é 8 km por hora. É 5 milhas. E aí bota no zero que ele vai constante. Já botei para ir constante. Está 8 e meio, né? Aí depois é só aplicar o freio ali. Ele aconselha a ir nessa velocidade. Não bater muito forte e tal. E aí 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 Eu acho que se ele bater nessa velocidade aqui não tem problema Eu entendi Eu acho que tem problema sim Será que eu estou em uma distância boa aqui? Ah, eu tenho que botar 5 aqui Deu Ó, eu posso acoplar e desacoplar na câmera externa direto aqui Ó, vamos lá Ah, eu estou aqui Tá o freio de emergência aqui Manual Coupling Será que é aqui? Está dizendo que é aqui, né? Opa Agora voltamos Retornar à cabine Vou fechar as portas Sentamos Agora eu tenho que fechar essa parada aqui Colocar em neutro Remover o revés Ah, eu vou ter que ir para o outro lado Ah, entendi Ixi, aqui não está deixando eu ir não Caraca Eu quero fechar a porta Peraí, peraí Só dar para o outro lado É isso Deu bom, deu bom Colocar o revés Colocar o revés Colocar o revés Colocar o freio na pressão ali Cinco barras Podemos ir Aham Está demorando para subir aqui Agora também vai demorar mais para frear, né? É, rapaziada Mas eu vou falar para vocês Aproveitando aí o caminho O jogo melhorou Teve umas pequenas melhorias Mas era mais fácil eles ajeitarem o 4, né? E de repente vim com alguma coisa mais Ih, caramba E de repente vim no próximo Já com alguma coisa melhor, né? Opa Coloquei no 4, igual Demorando um pouquinho mais para frear Mas está freando Tem mais agora Tem mais agora Botar no neutro Ah, não Reverse De novo Soltar o freio Botar Os 5 bars Botei Ué Ué O que mais tu quer aqui, mano O que mais tu quer aqui, mano? E será que é lá do outro lado que eu tenho que fazer isso? Não é aqui mesmo Dá mais uma vez aqui Agora a gente vai mover Descuesta, hein? Que loucura, hein? Nossa Faz merda aqui, eu acho Sem querer eu apertei no freio Bom, estamos nos movendo desse Descuesta Carregando minérios Vamos botar aqui Vamos botar aqui para Niversidade constante Antes Comecei a frear Ah, mas eu estou pesado Chegamos Botar o Free de Emergence Agora ele pediu para usar a câmera externa para acoplar e desacoplar Coloque a câmera para a acoplar que queremos acoplar Neste caso, a corrida entre o locomotivo e o primeiro ônibus Quando você estiver perto, interagire com ela como normal e ele vai acoplar Concluímos o módulo Mais um No centro de treinamento Você vai aprender sobre veículos que chamam Control Cars ou Cab Cars No Reino Unido, eles chamam Driving Vans ou DBT E você provavelmente vai encontrar outros nomes para eles também O nome Cab Cars vai ser utilizado O modo que um cab car funciona É que o cab car funciona É que ele vai remotamente control a locomotiva At o outro lado do trem E isso é importante entender O seu comportamento As sendo um pouco diferente Do cab experience Do locomotivo Do locomotivo There may be a little lag in control response e você não pode ter o mesmo instrumento de output que você faz no locomotivo. Para este módulo, você vai tomar este carro do Doppelstok alemão que tem um locomotivo BR-146.2 no outro lado, sete-lo e o conduzindo para um marcar no outro lado da área de rua. Revisite este módulo algumas vezes para tentar fazer coisas diferentes e se familiarizar com a diferença subtilha quando conduzindo do carro. Uma das maiores e maiores diferentes diferenças quando conduzindo do carro é que faz um pouco menos somente. E já que todos os motores e fãs estão no outro lado do trem, pode ser um pouco desconcertante. silencioso. Ele é um trem diferente. Ele tem um lado que é a parte do maquinista aqui. Ele tem a parte do maquinista e do outro lado é o motor. Na outra ponta. Deixa eu fazer uma parada aqui antes. Ah, eu posso fazer depois. Vamos lá. Legal isso aqui, hein? Engagear o sistema de freio de freio de freio de freio de freio. Tá, primeiro a gente vai ter que botar a chave do... Setar a chave do freio aqui. Pra ON. Tá, ON. Agora que... Botamos a manivela do reverso. Vamos botar forward. Opa. E tem um botão que não era aqui. Botar forward. Aqui. É aquela luz lá, normal, nossa. Aqui a gente tem que botar high beams. Tá colocado. Agora a gente vai ter que botar as luzes de sinalização pra... Headlights. Que é a luz da frente. Agora a gente tem que fechar a porta dos passageiros. Não, peraí. É. Tem que fechar a porta dos passageiros. Agora tá dizendo pra eu aplicar uma potência aqui. Ah não, botar o freio em release. Soltar o freio. Soltei. E acelerar no throttle. Que que é isso aqui? Freio elétrico. Botei em mínimo aqui. Tem que sair do lugar. É bem silencioso mesmo. Experimenta com alguma força e algumas ruas. E vê como o trem reagia. Ah, ele tá falando pra aplicar, freio e soltar pra ver como é que o trem reage, né? Vamos fazer igual os outros aqui. Vou botar em zero, né? Quando chegar no... Ó, aqui ao invés de ser o zero, é off, tá? Que é aquele pra manter a velocidade constante. Tá falando do freio. Ó, já botei. Ó, já botei. Eu acho que vai ser esse aqui, hein? É que tem um frio elétrico. E esse outro aqui. Vamos ver se ele vai falar algo. Se ele não falar, eu vou usar esse aqui mesmo. Chegamos. Deixa eu ver como é que é aqui. Ah, realmente? Legal. Mais um módulo concluídos. Agora a gente vai mudar o sentido nos cab cars, que é esse que a gente tá usando agora. In this training module, you'll practice going between the BR146.2 locomotive at one end of the train and the cab car at the other. Agora subi nele. É, aqui faz mais barulho, realmente. Colocar a manivela do reverse. Colocar o quê? Colocar o quê? Forward. Colocar os headlights para brilho. Cadê? Right. Aí, tem aquele negócio aqui atrás. Tem que botar headlights. Opa. Soltar o freio e aplicar a força. Release. Cara, eu tô muito preocupado do meu computador travar no meio da gravação, hein? Talvez vocês fiquem sem uma despedida. Já bati meu recorde de gravação. Não era nem pra eu conseguir gravar isso tudo, mas eu tô tentando fazer o tutorial completo aqui. Mas, por enquanto, ele não tá dando sinais que vai travar ainda. Soltar aqui. 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 É só brincadeira É só brincadeira Agora a gente vai desligar essa cabine Vou colocar o reverso em OFF Desligar ele e remover OFF OFF Remover ele Agora eu vou botar aqui Tail lights É pra ela mostrar no caso Luz de freio Agora eu já posso ir pro outro lado Vamos lá pro outro lado Chegamos Vamos ativar os freios Reverser Colocar forward pra frente Head lights Até aqui primeiro Beans Checar se as portas estão fechadas Soltar o freio E aplicar a força Ih, caramba Aqui eu já vou descer o sarrafo E aí E aí E aí Vou fazer uma parada aqui Já pra mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui Ainda não testei Ainda não testei Foto mod Só pra... Só pra... Ver aqui Como é que... Tem o modo fotos Agora A velocidade tá caindo, cara É porque eu tô carregando um trambolho de gente Não dá pra deixar no zero Ah, aqui, ó Ou enfim Vou botar mínimo Tem um que é mínimo aqui, né Nossa, mas tá caindo muito, cara Mithiolog, mithiolog Mithiolog Riu, hein Chegamos Chegamos E? Ah, agora eu vou acelerar tudo, rapaziada Agora vocês vão ver o que é potência Até pra gente já ver se vai travar alguma coisa Não, não vai ter potência máxima no que Tá diminuindo rápido ali É, ainda continua dando umas travadinhas clássicas do Tracing World Mas tá indo bem O jogo melhorou bastante Não dá pra reconhecer isso Pra não reconhecer Ou também Não dá pra reconhecer E se aplicar um freiozinho já Como é duas manetes eu estou confundindo tudo Estou indo só no controle Boa Legal Gostei desse cabcar Tem um que é na campanha de Los Angeles lá no Trim Simworld 4 tinha Agora controle de cruzeiro In this training module you're going to learn how the German AFB cruise control system works Many German trains use this type of cruise control and much of the fundamentals you learn here will apply to other trains that have some equivalent form of cruise control It's important to note that there are fundamentally two types of cruise control One is an active system like AFB which will manage your speed positively using throttle and brake as needed The other is a speed set system which is useful for setting a maximum speed Mon腸 supuesto flight But cannot decrease it so easily as a system like AFB For this exercise you'll be doing 2 laps do ihnen little loop here at the training centre A gente vai dar duas voltas aqui no trajeto Vou botar o reverse Colocar forward Ligar as luzes Aquela luz aqui atrás AFB System Porra, cadê? Ué? Com certeza não é isso aqui Ah, tá aqui Pô, mas aí é ruim né Tá, aqui Aqui tem o controle de cruzeiro Eu boto a 40km por hora e ele vai fazer sozinho Soltar os freios Release Release E aplicar a força Olha ele mexendo ali, deixa eu ver Se é isso mesmo Não Vai chegar a 40km por hora já por agora Chegou É Ele não passa mesmo Legal Legal Massa isso aí hein Eu já tinha visto esse AFB No 3C World 4 Mas eu não sabia o que que era Será que ele deixa eu aumentar a velocidade aqui? Seja bem Seja bem Vai chegar Seja bem Entra Seja bem Pediu para aumentar para 80 km por hora Aí né, como eu não sou burro Eu vou tirar uma fotinha aqui Fechou Mais uma aqui Fechou Opa Bora Agora chega Não é para parar ainda Acho que ele vai pedir para acelerar mais ainda Eu vou tirar as duas imagões Então é só um pouquinho Deve ser bem bom o cara fazer, o cara só ficar no controle desse trem aqui, eu não lembrava de ter controlado ele não, hein. Acho que vai pedir para aumentar agora, vamos ver. Ele pediu para voltar para 40 km. Será que ele... Ah, ele freia, cara. Que massa, velho. Nossa, aí sim. Achei meu trem. É uma peraí. Desse jeito a gente vai demorar muito, estou preocupado com o meu computador ali. Achei meu trem. Achei meu trem. E aí Como é que é? Aí ele disse que falou para botar o throttle em stop Eu acho que quando eu botar em off aqui O acelerador ele automaticamente desarma esse controle de cruzeiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai aprender a ligar o controle de cruzeiro No meio do rolê com o trem em movimento Botar o freio em release A potência Já arranquei com tudo já Fritando Tá Botar a potência no off Botar o FB na posição máxima Aí a gente ativa o botão aqui do FB E agora a gente move ele para 80 por hora E aplica força Dá para o máximo? Ahn Massa Cara Curti esse trem aqui hein cara Curti mesmo Controle de cruzeiro tudo certinho zero Euico É Perfecto E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver o que ele vai pedir agora Acho que vai pedir pra aumentar pra velocidade máxima O resto a gente já aprendeu tudo, né? Ih, eu acho que não era pra ter feito o que eu fiz ali não Ahn... Era pra ter deixado em 80km por hora e só aplicar o freio, ele reduzia mesmo Para resetar, você precisa colocar o power back to off and then reapply it Só que quando tu faz esse freio dessa forma ali, tem que refazer o... O setup pra funcionar o AFB, aí botar no off e acelerar de novo Tem que botar em off aqui Tchau 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 Deixar ele chegar num 30 Ele falando que é bom Vamos deixar claro que o controle de cruzeiro Não substitui a atenção do motorista E a responsabilidade sobre o trem Legal, legal Vamos ver qual é o próximo módulo, rapaz Mas eu acho que eu não vou conseguir continuar Eu queria fazer esse tutorial e completar Hum, eu acho que esse aqui é um dos últimos, cara Vamos fazer Eu acho que esse teste aqui da locomotiva vapor É um dos últimos Então vamos, porque falta tão pouco, né Já estivemos mais distante do final do tutorial Olha que bonitão, velho Vamos subir Cadê a porta Posição do motorista Caraca, eu vou falar pra vocês Nutrência em World 4 Era mais bonito isso aqui, hein Deixa eu ver como é que tá a configuração gráfica aqui Meu Deus Nutrência em World 4 Era muito mais bonita Essa parte interna do Ai Caraca, velho Ó, tá no Ultra Que loucura Será que é por causa disso aqui? Eu nem vou mexer nisso aqui, não O que é por causa disso aqui? E quanto a água é consumida Quando a locomotiva move Ó, o revés Nossa, determina a quantidade de vapor Uma coisa assim Botei pra... O revés Isso aqui é o revés, rapaziada Botei pra frente Tem um freio a vácuo e o freio a vapor Os dois são combinados no mesmo esquema ali O freio solta quando o vácuo é criado E pra criar o vácuo Tu tem que usar o ejetor Esse aqui Ele falou que o vácuo pequeno É utilizado pra... Essas situações norma... As situações normais E o vácuo... O ejetor grande É pra... Cadê o ejetor grande? Tá, enfim O que que é? Abrir o cilindro Caraca, isso aqui é difícil Da outra vez eu me atrapalhei também Ó, o freio combinado pra botar em release Botei O regulador acta como o controle de freio Para locomotivas de steam Ele controla quanto a steam É entregada nos cilindros Aproximando muito poder Muito cedo Pode causar ruptura Então, aumenta rapidinho Pera aí rapidinho, rapaziada Ahn Tá, ele falou... Ah, ele tá escrito que o... Esse regulador É usado para... Aplicar um pouquinho de energia No... Do trem se movimentar Pô, mas ele sai do lugar rápido Ahn Ahn Agora vamos focar no negócio Tem que fechar esse cilindro aqui Esse aqui eu acho que eu vou ter que repetir Esse aqui é muito confuso Mas eu acho que nem tem campanha pra ele A gente vai ter que chegar a 30 km por hora Vou botar em off Vou mudar o reverso pra 25% Que reduz a quantidade de vapor Que o cilindro vai usar Eu acho que ele começa a frear, né? Porque é combinado Já frio Ih, caramba, não era isso aqui não Ah, não tá certo To drive a steam locomotive Você vai ter que manter a regulator e a reversa A regulator puts steam into the cylinders A reversa usa essa steam Para poder de pistons E manter a power que você recebe A reversa usa essa steam E quando você acelerar Você vai querer gradualmente Puxar a reversa A reversa A reversa usa a metade Normalmente não menos de 15% Para fazer a utilização mais eficiente A steam E conseguir a maior parte da locomotive Ele tá falando que a partir do momento Que tu ganha ali A velocidade Tem que voltar o reverso pra 15% Que é a quantidade mais eficiente Que tem Pra controlar o vapor Aí isso aqui Tá louco Isso aqui é muito complicado Acho que eu nem vou saber Botar isso aqui pra frente de novo Então Ah, isso aqui é muito chato, mano. Eu acho que vai faltar só esses módulos do trem a vapor. Ah, vai ter passenger operations nele também. Ah, eu vou querer. Pior é que eu vou querer. Neste módulo de trading você vai aprender operações básicas de passenger em um locomotor de Stanninger 8F. Quando você está pronto, sete o locomotor para conduzir. Tá. O reversa determina a direção de viajar e o quanto de steam é consumido quando o locomotor se move. O reversa, como ele falou antes, determina o quanto de vapor eu vou querer produzir para, né? Ó, tem que botar 75. Aí tem o lance de soltar o freio com criação de um vácuo. Eu, se não me engano, é aqui, né? É. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é o small ejector que eu abri, ó. Ah, agora eu entendi. Agora é o freio. Release. E aplicar a potência aqui. Aí, eu... Caraca, ele demora para sair com... O vagão. Não, tem coisa errada aqui. Ele não está nessa velocidade que está falando ali. Tem alguma coisa rolando aqui, hein? Parece que ele está com o freio aplicado. Não, não, tem coisa errada aqui. Não, não, tem coisa errada aqui. Cara, tem alguma coisa acontecendo aqui. Olha ali. Eu já passei da velocidade. Que loucura. Eu não sei que aconteceu ali, rapaziada. Alguma merda eu fiz ali. Vamos ver se eu consigo acelerar agora. É, agora parece que... Parece que agora eu fui, né? Cliquei e freio sem querer. Meu Deus. Cliquei e freio sem querer, rapaziada. E agora para fazer essa coisa... Andar de novo. Espera aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ele já está andando. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É... É que eu estava querendo ir para baixo na câmera aqui, mas é diferente, né? É... É... Isso... Esse trem é bonito, mas é muito chato de controlar, velho. Muito chato. Vou botar 25, né, que eles falaram. Vou botar um pouquinho de fumaça pra dentro aí. Opa! Opa! Abriu o cilindro. Great work. Para permitir os passadores a acertar, você vai precisar abrir as portas. Deixar as portas abertas para permitir o suficiente tempo para passar. Será que eu tenho que sair lá pra abrir as portas? Ah, é no D-pad direto? Ah, eu achei que eu ia ter que ir lá fora abrir. Agora que os passadores a acertar o trem, fechei a porta. É o que eu tô fazendo. Clicando D-pad. Vou botar o revés pra 75. Ah, eu tô dando a mesma coisa. Ah, eu acho que é isso aqui, ó. Será que é porque ele demora mesmo pra engrenar ali? Ah, é tanto que eu tô dando. Ah, eu tô dando a mesma coisa. É, esse aqui Eu não sei mesmo, esse aqui Ele tá com um símbolo vermelho ali É como se estivesse acontecendo alguma coisa Não sei o que é Da outra vez eu não sei o que eu fiz Pra rodar legal Eu não sei o que eu fiz Eu mexei nem tudo aqui Tentando resolver É, parece que ele tá querendo ganhar velocidade agora Deixa eu ligar isso aqui de novo É, ele não tá ganhando velocidade não É, eu acho que ele tem dificuldade mesmo de ganhar potência É assim mesmo E a mulher é Dalipoli É, eu não sei o que ele tá ganhando Agora, abrindo as portas na opção Tá Tá É o de pé de direita Tá 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 Agora, agora Agora, os passageiros estão embarcando Fechar as portas Olha aí Esse aqui no Tracing World 4 Eu também não tive a mesma facilidade não Foi bem difícil Reabastecer É Tem a vapor Colocar carvão Algumas paradas Tá 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 Posicionar a mangueira de água não passou não está posicionado não tem o meio termo não então é isso open the water tank como é que eu subo ali? open the water tank pique soltou Vamos encher de água aqui Melhor, hein Fechar Remover a mangueira Mano, não estou conseguindo soltar a parada, não vocês acreditam nisso? Ah, peraí Fechou E agora vamos para o driver's seat Acho que a gente vai ter que botar o carvão ali agora Abrir a porta Subir Fechou a porta, sentou Meu Deus Sentou Ok, agora você precisa fechar a tenda com coelho Mover o trem para que a tenda este debaixo da torre de coelho Assim que o seu tenda este posicionado, ele vai automaticamente começar refilhando Revesse 75 Botar uma potência Preparar para friar E Mais ainda Mais ainda Vamos ver Já está enchendo ali Acho que está meio fora isso aí Obrigado Concluído É, isso da locomotiva Eu tenho que fazer umas 3, 4 vezes para entender Ae, fechou rapaziada Fechou E é o seguinte Vamos voltar ali É o seguinte Agora, nos próximos vídeos Acho que eu já vou fazer numa live A gente vai fazer trem a trem aqui O tutorialzinho Para todo mundo aprender Vai ser divertido para caramba Esse aqui já tinha no 3C World 4 Esse também Eu acho que eu não lembro qual é esse que tinha Esse aqui tinha BR 411 Eu acho que esse 1, 4, 6 tinha também A gente vai fazer todos eles Começando aqui da esquerda para a direita A gente vai começar com esse de 1972 Aí vai aqui Depois vai para a segunda fila Depois vai para a terceira Até chegar aqui no último Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo O jogo realmente teve umas melhorias boas Mas é aquela coisa Mais parece Uma DLC Ou qualquer coisa do tipo Do 3C World 4 Assim como o 3C World 4 Parecia que era uma DLC do 3 Infelizmente a gente está nesse ciclo Mas é sempre divertido E para quem está no Game Pass Beleza A gente até Joga A gente consegue jogar Mas agora Investir no 3C World 5 Eu não sei Se valeria a pena Se bem que falaram Que dava para trazer O que você comprou No 3C World 4 Traz para o 3C World 5 Então De repente até vale a pena Nesse sentido Porque tu não precisa investir Nas locomotivas de novo Mas É aquela coisa Poucas mudanças Eu vou ver ainda Se nos próximos vídeos Eu acho o modo condutor Que não deu para ver Nesse vídeo ainda Mas eu trago para vocês Nos próximos vídeos Beleza Muito obrigado a todos Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri